Música Um gênio a imortalizou, um rei francês pagou a fortuna por ela, um imperador a cobiçou, poetas a saudaram, músicos a cantaram, publicitários a exploraram, nenhum rosto encantou tantos por tanto tempo. Todo ano, mais de 9 milhões de visitantes caminham em direção ao seu retrato no Museu do Louvre em Paris. Mas afinal, quem foi essa mulher? Qual a sua história? Ela realmente existiu? Música Mona Lisa Girardini Del Giocondo foi uma mulher de verdade que viveu em Florença há 5 séculos. Os italianos, Mona escrito com dois Ns em italiano contemporâneo, significa madame, um título de respeito. Como qualquer mulher do seu tempo, Mona Lisa carregou o sobrenome do seu pai, Gerardini. Os italianos chamam o quadro Del Giocondo, como se fosse um trocadilho com o sobrenome do seu esposo, Del Giocondo, e uma descrição para classificá-la como uma mulher feliz, de acordo com o significado literal da palavra Gil. Agora sabemos com quase certeza que Mona Lisa Girardini Del Giocondo foi uma típica mulher de seu tempo, vivendo no meio de levantes políticos, dramas familiares e escândalos públicos. Descendente de nobres antigos, ela nasceu e foi batizada em Florença no ano de 1479. Casada com um negociante truculento que tinha duas vezes a sua idade, ela deu à luz a seis crianças e morreu com 63 anos. A vida de Mona Lisa abarca alguns dos episódios mais truculentos da história de Florença. Várias décadas de guerra, rebeliões, cercos e conquistas, e o maior florescimento artístico que o mundo já viu. A sua Florença era uma obra premurbana que ainda nos atiça. A cidade do gigante do Omo de Brunelleschi, na época de Lisa, uma galáxia de estrelas do mundo da arte, Michelangelo Botticelli e Rafael. Mas nenhum conseguiu fuscar o gênero incandescente de Leonardo da Vinci. Nada era comum a respeito desse artista e arquiteto, músico e matemático, cientista e escultor, geólogo e botânico. Ele foi o supremo homem da Renascença, que esboçou, projetou, pintou e escupiu como ninguém. Em virtude das turbulências políticas de Florença, Leonardo partiu para Milão, onde recebeu a tutela de Ludovic Esforça, desenvolvendo vários trabalhos. Mas em 1500, a França invadiu Milão e Leonardo teve que retomar para sua cidade natal. Nessa época, e muito além dela, dedicou tempo e atenção ao único quadro com o qual ficaria pelo resto da vida, o retrato de Lisa Gerardini. Mas por que ela? Porque o divino Leonardo, no ápice do seu talento e do seu renome, escolheu retratar alguém que não tinha um título, nenhuma fortuna ou poder. Existem correntes que dizem que a mulher que vemos no Museu do Louvre não é a esposa do comerciante florentino. As indicadas para modelos alternativas indicam o rol insólito de candidatas, como a duquesa guerreira, uma condessa e duas cortesãs. Segundo Freud, ela pode ser a reencarnação da mãe de Leonardo. Segundo os fuchiqueiros, ela é um autorretrato que antecipa o que pode ser um transgênero sexual de Leonardo, ou a descrição de um amante masculino. Mas permaneceu as evidências de que Lisa Gerardini era a verdadeira modelo de Leonardo. Filha de Antomaria e Lucrécia Gerardini, Lisa nasceu em meados de junho de 1479. Como na época era muito comum a morte de criança logo após o parto, uma das primeiras coisas feitas pelo pai foi levá-la correndo para ser batizada. Caso o pior acontecesse, sua alma estaria salva. Ela foi registrada na igreja de Santa Maria del Fiore no dia 15 de junho de 1479, com o nome de Lisa Camila de Antomaria Gerardini de Sampancrasio. No ano de 1482, Leonardo da Vinci parte para Milão, onde ganharia prestígio e fama. Nesse mesmo ano, Lisa completa três anos. Como qualquer garota de linhagem nobre, tinha que aprender etiqueta antes que pudesse fazer cálculos. Em 1483, com quatro anos, Lisa se tornou irmã mais velha com o nascimento de mais quatro irmãos, dois meninos e duas meninas. Apesar das dificuldades financeiras, a família crescia rápido. Logo, a mãe de Lisa começou a ensinar os aspectos da vida doméstica, como cozinhar, limpar, comprar e gerir os empregados. As florentinas eram consideradas cidadãs de segundo escalão em sua terra natal. Por isso, não podiam comprar propriedades, estudar medicina ou direito, dirigir os negócios ou viver independente. Para a filha conseguir um bom casamento, era necessário um bom dote. No século XIV, os dotes aumentaram. O preço subiu tanto que a cidade chegou a criar uma espécie de poupança, a Montanha dos Dotes. Lugar administrado pela cidade, onde o pai depositava uma quantia em dinheiro até o casamento da filha. Sem dinheiro, o pai de Lisa não chegou a depositar na Montanha dos Dotes. Fato preocupante, pois uma mulher já deveria estar com um noivado marcado com seus 15 ou 16 anos. Uma menina que ficasse solteira após os 17 anos era uma catástrofe. Felizmente, Lisa contava com a ajuda de outra moeda, a beleza. Mas por que, dentre todas as garotas florentinas com quem ele poderia se casar, Francesco Del Giocondo escolheu Lisa Gerardini? Os florentinos viam as possíveis noivas como mercadoria, e o próprio casamento como uma transição comercial. O dote era o detalhe mais importante. De forma peculiar, um pagamento diminuiu o patrimônio dos parentes da noiva e aumentava a fortuna do marido. Francesco Del Giocondo tinha uma boa situação financeira. Já havia casado uma vez, mas sua esposa faleceu ao dar luz. Aparentemente, o que fez casar-se com Lisa foi sua linhagem nobre, mesmo que decadente. E claro, a beleza da jovem. Francesco estava próximo dos 30 anos. Não era gordo ou careca. Mas independente da sua aparência, o acordo tinha sido firmado. E recusar, havia o risco de começar uma vingança sangrenta entre as famílias, por insultar a honra do pretendente. Lisa deveria saber o que estava em jogo. Apesar de não conhecer muito sobre as finanças, ela cresceu vestindo roupas remendadas e um corredor repleto de quartos destruídos. Um bom partido como Francesco poderia oferecer a ela e sua família uma vida mais segura. De três a seis meses, devem ter se passado antes do casamento. O noivo deveria conceder um enxoval com as insígnias e as cores da nova família. Servia como um rito de passagem, sinalizando os direitos que o homem teria sobre a moça e a introdução de um novo papel com uma mulher casada. Para o casamento, Lisa deve ter seguido a moda da época. E preferia usar um vestido de veludo vermelho decorado com pinhas e romãs, símbolo da fertilidade e eternidade. Com as mangas, trabalhadas com fios de ouro e prata. Ao redor da sua cintura, Lisa deve ter usado uma faixa ou um cinto decorado com medalhões de prata. No topo da cabeça, ela usou um tolcado, talvez feito de plumas e pérolas, posto no lugar por meio de alfinetes feitos sob medida. Numa cerimônia chamada matrimônio, que ocorria na casa da noiva, com apenas alguns convidados, Lisa de 15 anos se casou com Francesco. Ele prometeu tomar Lisa como sua esposa, amá-la, respeitá-la, guardá-la e protegê-la. Na saúde e na doença, como o marido deveria fazer com sua esposa e se manter longe de qualquer mulher enquanto durassem suas vidas. Lisa repetiu essas promessas, mas também jurou obedecer e servir. Depois de uma procissão triunfal, em que Lisa, acompanhada de amigas, parentes, músicos e foliões, desfilou pelas ruas de Florença mostrando seu enxoval. A procissão terminaria na casa do Del Giocondo, onde a festa continuaria. Finalmente, Lisa ficaria sozinha com Francesco. A sua união não seria considerada perfeita até ela passar a noite em sua cama. Se tudo ocorresse bem na noite de núpcias, pela manhã o noivo colocaria um anel no dedo de Lisa, com um sinal de que estava contente com ela. E assim, iniciava a vida de casada de Lisa, morando na casa do marido, juntamente com alguns empregados, a sogra, as cunhadas e cunhados e o enteado de dois anos, Bartolomeu. O dote seria pago no dia seguinte da consumação ou em suaves parcelas. No dia 5 de março de 1495, Antomaria Gerardini assinou a transferência de uma de suas fazendas para Francesco, como pagamento pelo dote. Em troca da filha, sem nenhum entém de uma pequena fazenda, o pai de Lisa obteve um dos maiores triunfos do jogo do casamento. Um genro muito rico. Logo após um ano de casamento, Lisa anunciava a maior honra que uma esposa da Renascença poderia desejar, trazer à tona uma nova vida. O primeiro filho de Lisa nasceu em 24 de maio de 1496. Foi batizado como Piero Zanob Del Jocondo. Logo depois, Lisa deu à luz sua primeira filha, Piera, em 1497. A menina, como muitas crianças florentinas, não sobreviveu à infância, morrendo no dia 1 de junho de 1499 com apenas dois anos. Poucos meses depois de ter enterrado sua primeira filha, Lisa deu à luz outra menina, sua querida Camila, no dia 9 de setembro de 1499. Após a volta de Leonardo da Vinci para Florença em 1500, ele começou a exibir seus trabalhos para o público. Foi nessas exibições que Francesco Del Jocondo conheceu Leonardo e o seu grandioso talento. Não se sabe ao certo como surgiu a ideia de pintar Mona Lisa, mas sabemos que Leonardo precisava de dinheiro. E o comerciante influente, que no futuro encomendaria outros trabalhos, ficaria muito orgulhoso de adquirir uma obra feita pelo aclamado artista. Outros especulam que o pai de Leonardo, Sapiero, encomendou ao filho que pintasse o retrato de Lisa para quitar uma dívida com Francesco. Um documento histórico de um curador francês sugere outra possibilidade. A de que o retrato foi uma ideia de Leonardo, que pediu a Francesco a permissão de retratar sua esposa. O trabalho de Leonardo foi iniciado, mas não terminado. Enquanto ele pintava Mona Lisa, recebeu uma oferta irrecusável de César e Borja, um temido duque, filho do Papa Alexandre VI. Após oito meses, Leonardo retorna à Florença, com a tarefa de finalizar o retrato de Mona Lisa. Em 1503, Lisa Gerardini já estava com seus 24 anos, já tinha tido seu quinto filho e ganhado todos os presentes possíveis de seu marido. A maioria dos biógrafos concorda que Leonardo já estava trabalhando no seu retrato desde 1503. Algo nas profundezas dos olhos de Lisa fascinou Leonardo, apesar de ninguém saber exatamente o que. Talvez foi no primeiro encontro que Lisa deu seu famoso sorriso e Leonardo registrou em sua memória e o deixou na história. A pergunta é, por que Leonardo recusou encomendas de papas, reis e princesas só para pintar a esposa de um comerciante? Talvez Leonardo tenha pensado que pintando Mona Lisa, poderiam elevar suas técnicas adquiridas ao longo do tempo. Mas isso é algo incerto. O que se sabe é que toda a carreira de Leonardo o levou a esse retrato. No processo de criação de Mona Lisa, Leonardo revolucionaria a arte de um modo jamais visto antes. Ao usar a chamada proporção áurea, conseguiu calcular as distâncias ideais entre o pescoço, os olhos, a testa, o nariz e os lábios. Ele acentuaria as mãos pequenas de Lisa como um trabalho magnífico de natureza e mergulharia certos objetos no ar e na luz, denominada perspectiva atmosférica. Para que eles surgissem nitidamente em primeiro plano, mais suaves quando vistos à distância. E ele posicionaria Lisa contra o cenário fantástico, de tal forma que a estrada sinuosa, a ponte inacabada, as pedras, a água que corria no rio e as montanhas, parecesse uma parte dela, assim como Lisa seria parte deles. Leonardo colocaria o sopro de vida em sua criação. O pintor apresentou a mulher do comerciante como a dona Vera em roupas discretas, mas refinadas. Algo apropriado para seu papel de uma dama casada, respeitável e respeitosa. Ela aparece sem corpete, sem roupas luxuosas, sem joias, nem mesmo aliança de casamento. Na cabeça, Lisa usa um véu transparente, quase invisível a olho nu. Flutua no alto de sua cabeça, até cair sobre seus ombros. Com sua obsessão típica por cachos sedosos, Leonardo criou alguns fios de cabelo de anjo que caiu no pescoço de Lisa, com um penteado sofisticado atrás da nu. Os biógrafos sugerem várias possibilidades do lugar onde Lisa posou para Leonardo. Leonardo começou pelo sorriso. O sorriso de Lisa foi provavelmente um dos primeiros traços que ele desenhou. E o último em que deu a pincelada definitiva. O fato é que o sorriso dela encanta a todos. Talvez por mostrar que Lisa era uma mulher como nós. Naquele rosto, naqueles olhos, em especial naquele sorriso, vemos o reflexo dos segredos guardados em nossas almas. Entre uma pincelada e outra, Leonardo teve de retornar para Milão em 1506. Para finalizar um de seus trabalhos. No entanto, o talentoso pintor não havia terminado o retrato de Lisa. Ele ainda permanecia inacabado e imperfeito. Mas o pintor partiu jurando que retornaria a Florença. E entregaria a obra finalizada para o casal Gerardinho. Apesar de prometer retornar sem demora, Leonardo da Vinci não voltou à Florença. Não no tempo acordado. Enquanto isso, Lisa deu à luz a outro filho, Giocondo. Que não sobreviveu mais que um mês. Ela já estava na casa dos seus 28 anos. Em 1512, as tropas francesas foram expulsas de Milão. Leonardo, que havia apoiado o rei Luís XII, decidiu ficar no exílio na casa de um amigo. Pois poderia não ser tolerado, pois contribuiu com os franceses. No outono de 1516, aos 64 anos. Leonardo embarcou na mais longa jornada de sua vida para Amboise na França. Uma caravana de mulas carregava suas posses. Entre elas, a Mona Lisa. Ele aceitou a oferta de um novo mecena. O rei Francisco I. Especula-se que Leonardo se apaixonou pelo quadro que criou. Tudo o que sabemos é que ele sempre manteve o retrato de Lisa próximo. E deve ter adicionado umas pinceladas até o fim de sua vida. No dia 2 de maio de 1519, o mestre das artes, Leonardo da Vinci, faleceu em Amboise. Segundo o biógrafo Vasari, nos braços do rei Francisco I. Pedindo clemência a Deus e se convertendo no último minuto. Quando ouviu a notícia, Lisa Gerardini provavelmente não fazia ideia do que fora feito com seu retrato. Quando um artista da corte morria, suas obras geralmente ficavam com seus patronos. Entretanto, o rei Francisco I. Concederá a Leonardo uma dispensa especial. Que lhe permitia deixar suas posses para quem ele escolhesse. O artista deixou seus cadernos e desenhos para seu assistente Melzi. Dinheiro para seus meio-irmãos. Muitos quadros, incluindo Mona Lisa, ficou com seu amigo Salai. Que foi assassinado em 1524. O inventário indica que ele possuía 12 quadros. Entre eles estava Mona Lisa. O rei Francisco I, que provavelmente desejou esse quadro desde a primeira vez que o viu. Queria a senhora a qualquer custo. Ele pagou uma assombrosa quantia. Algo em torno de 12 mil francos. O equivalente a quase 10 milhões de dólares atualmente. Após Florença ser invadida pela Espanha sob o comando de Carlos V. Francesco, de 67 anos e Lisa, de 53, passariam a viver em uma casa menor com seus filhos sobreviventes. Bartolomeu e Piero. As respectivas esposas e vários netos. Todos tiveram que se acostumar com a nova realidade. Francesco da Jocondo morreu em 1538 aos 73 anos. Com grande afeição, ele deixou para sua amada esposa a fazenda recebida como dote e as roupas e joias. Lisa estava casada, havia 43 anos. Como de costume, os filhos de Lisa tornaram-se protetores e provedores legais. Entretanto, ela exerceu alguns dos seus direitos recém-adquiridos para afirmar o controle sobre seus últimos anos de sua vida. Lisa entregou a irmã Ludovica as propriedades e demais posses que herdaram a do marido. E em 1539, passou a morar num monastério. Talvez por ter adoecido e precisar de cuidados especiais. Lisa Gerardini morreu aos 63 anos no dia 15 de julho de 1542. A seu pedido, ela foi enterrada no convento. Lisa Gerardini, sem prever que sua face iria encantar milhões de homens nos séculos seguintes, escolheu descansar eternamente entre irmãs. Nos seus últimos dias, Lisa Gerardini não suspeitava da imortalidade que Leonardo deixara em seu retrato. Seu quadro ficou na França. Foi passando de palácio em palácio, de rei para rei. Sobreviveu à Revolução Francesa e foi transferida em 1797 de Versalhes para o Louvre, a nova casa de arte do povo. Mas não ficou muito tempo por lá. Após 300 anos, como propriedade exclusiva de uma minoria privilegiada, Mona Lisa passou a ser exposta aos olhos do público. A fama do retrato se espalhou muito em função das cópias feitas por artistas que montavam cavaletes no Louvre e reproduziam as obras de seus grandes mestres. Com o advento da fotografia, o quadro se popularizou ainda mais. E a curiosidade sobre quem era o verdadeiro rosto do quadro só aumentava. Seu sorriso passou a ser tema de livros que criaram um tão famoso mistério. Olá, eu sou a professora Zilma. Então, gostou do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho